Em Capela, os católicos comemoram hoje o dia de Nossa Senhora da Purificação. É o evento religioso mais importante da cidade e por causa da pandemia não houve procissão. A Igreja Católica realizou uma carreata em homenagem à Santa. Um carro aberto, a imagem da Santa percorreu as ruas de Capela. A cidade parou para homenagear Nossa Senhora da Purificação. A Igreja Católica.